Eu sou eu, eu sou mostrado, eu estou seguro de uma coisa Aos olhos deles eu sou aquele que tem perfil pra roubar o gacho Que todo pai diz pra filha não andar Eu sou aquele que tem o skill mesmo sem tanto empregado Porque pra eles eu não sou qualificado Sou aquele gajo que tá com o cano apontado Cercado, pela bofa é revistado Aquele que eu desprezo, o que não tem bilhete é agrampado Quando entra o pico eu noto o carro, se tu estás numa loja E o alarme disparou, é porque eu fui o gajo que entrou E quando vês a velha com a cara aterrorizada Segurando a carteira com medo de ser roubado É porque eu venho do outro lado da estrada Parece que é mandatório ser visto como ameaças Precisa de gente como eu pra apontar o dedo Ser aquela é a razão por culpa e isso está acedo O meu passaporte é como o teu, uma chamborda Quando os impostos estão em entrada na conta do Tony Costa Eles dizem, olha este é do bairro Invejo ao nosso estilo, mas dizem que ele é pizarro 2020 e a melhor cor ainda é paranormal Igualdade é um cadáver maquiado e institucional Eu sou o menos humano no meio dos homens cansou Ser caçado com um filme de lupis homens pensou Que eternamente seria meu colonizador Não sou a alceniga na chipa ser perturbador Aquele que morria nas obras enquanto o teu filho dormia Aquele preto que aumentou a tua iconomia Aquela que limpava escritórios enquanto o juiz germia Aquela preta que é vista como uma epidemia Aquele imigrante nega Pai de bandido Neto de escravo, servente falido Quebrar o meu povo ou psicologicamente ou Vilar o meu corpo ou Vilar uma mente ou Mas é que sou bandido em qualquer estabelecimento Moçado ao cidadão em cada estado no nascimento Eles dizem olha este é do bairro Inveja o nosso estilo Mãe dizem que ele é pizarro No dia que não questionem Aquilo temos a merecer Se a gente não trabalha Como é que este é que o féril Vivem de quê? Eles dizem olha este é do bairro Inveja o nosso estilo Mãe dizem que ele é pizarro No dia que não questionem Aquilo temos a merecer Se a gente não trabalha Como é que este é que o féril Vivem de quê? Só por ser pleno Eles querem-me no prego Tramado sem fé Pelas ruas da renta Se este é o tipo da R&G Como eles me veem Vou não expressar que a morte seja algo melhor Sigo e penso nos postos Mãos a voz Até darem o gol Toro foi hardcore Eu fui entrado na minha porta Que nem o George Floyd Eles querem-me ser árvore Mãe do floor Eu sou o aquele black Eles chamam o King Kong O mesmo direito sentado na zona Olhado nos olhos da Babilônia Eu sou o aquele que escreve na street Tipo camom Na raiz do black Na raiz dos 15 anos Do meu povo Luz ou africano Desde dizem olha este é do bairro Inveja o nosso estilo Mãe dizem que ele é pizarro No dia que não questionem Aquilo temos a merecer Se a gente não trabalha Como é que este governo Vivem de quê? Eles dizem olha este é do bairro Inveja o nosso estilo Mãe dizem que ele é pizarro No dia que não questionem Aquilo temos a merecer Se a gente não trabalha Como é que este governo Vivem de quê? Uma inspeção do Ministério Público Revelada pelo Diário de Notícias Com colecção e inúmeras As acusações de violência racista Por agentes da polícia Mas nenhuma autoridade Reuniu estas acusações Se tiver algum amor polido Não, não sou dada Às etnias Estou com o terra a trabalhar Porque a mim pouco me interessa Se eles já terem dinheiro De identidade portuguesa ou não Mas para mim não são portugueses E numa rua escura De quem é que tinha mais medo De um preto ou do arterino? É branco De um preto Eu nasci na África do Sul O meu pai é bastante racista Ficado habituada à mentalidade dele E cresci assim Mais em relação aos pretos Aplausos Aplausos Aplausos